Dois Dois Família Família O avô O avô A avó A avó Ele e ela Ele e ela O pai O pai A mãe A mãe Ele e ela Ele e ela O filho O filho A filha A filha Ele e ela Ele e ela O irmão O irmão A irmã A irmã Ele e ela Ele e ela O tio O tio A tia A tia Ele e ela Ele e ela Nós somos uma família Nós somos uma família A família não é pequena A família não é pequena A família é grande A família é grande A família não é pequena 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 A família não é pequena